Meu cigarro A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo e acerto o meu jeito Meu problema é um segredo guardado no peito Se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Eu é o maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Eu já digo, meu jogo de cartas marcas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando logo e reparei em você Meu cigarro é o perfume do mar A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo e acerto o meu jeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Eu é o maior, eu sei Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida e parei em você Meu vício é você Meu cigarro é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Eu é o maior, eu sei Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é 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 você Valeu, Chico Roque! Valeu, Chico Roque! Valeu, Chico Roque!